A nossa esperança tem um nome Aquela cruz está vazia Ele ressuscitou Quando eu te conheci, Jesus O meu caminho brilhou Agora minha vida não é mais a mesma Eu acredito na palavra Eu acredito no poder do teu sangue Que me libertou da morte Para a vida Quando eu te conheci, Jesus O meu caminho brilhou Agora minha vida não é mais a mesma Eu acredito na palavra Eu acredito, eu acredito Eu acredito no poder do teu sangue Que me libertou da morte Para a vida Agora eu quero ouvir vocês, cantem E a vida que eu vou viver Agora, agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz E aquela velha cruz Está vazia E aquela velha cruz Está vazia agora Tem um futuro livro Chamando pelo teu nome Então canta comigo Canta E a vida que eu vou Agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor O poder do amor O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz Está vazia agora Está vazia agora E a vida que eu vou Agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor O poder do amor O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz Está vazia agora Se prepare pro seu melhor momento É o ator de Deus A tua vida chegou Faz barulho aí, igreja V一个 exército アボi Uuah ers repair Mais Amém 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 ebenfalls Amém Amém Amém